Bom, vamos lá. Um traficante procurado pela Interpol acabou preso em Corumbá durante a ação conjunta entre a Polícia Civil, Centro Integrado de Operações de Fronteira e Centro de Cooperação Policial Internacional. Quem fala mais sobre este caso é o delegado do Garras, doutor Roberto Guimarães. A Polícia Civil, por intermédio do Garras, conseguiu executar, realizar a prisão preventiva de Victor Hugo Serrudo de Cabreira. Ele é um traficante internacional, já estava sendo procurado pela Interpol, estava em difusão vermelha, que eles chamam, com mais de 18 anos de condenação por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A informação chegou ao Garras através de dois órgãos federais, os dois vinculados ao Ministério da Justiça, Centro Integrado de Operações de Fronteira, da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e através do Centro de Cooperação de Polícia Internacional gerido pela Polícia Federal. Essas informações foram repassadas para o Garras, já tem cerca de 20 dias aproximadamente, de que esse procurado estaria residindo, com uma tentativa de se ocultar, na cidade de Curumbá, até por conta da proximidade ali da Bolívia. E com base nessas informações, a Polícia Civil, através do Garras, em ação conjunta com o primeiro DP de Curumbá, começaram a realizar diligências na região e conseguimos identificar a residência dele lá em Curumbá. A partir daí, já tem uma semana que nós estamos fazendo um acompanhamento para conseguir confirmar que aquela pessoa, de fato, seria o Vitor Hugo. E no começo da semana a gente conseguiu a confirmação. A equipe do Garras, juntamente com a equipe do primeiro DP, obteve êxito aí e acabou realizando a incursão na residência dele e a sua prisão. Bom, essa coletiva foi dada ontem, né? Então, a prisão, de fato, ela aconteceu na quarta-feira. Esse traficante procurado pela Interpol foi preso pelo Garras. O mandado de prisão que foi expedido saiu de Uberaba, Minas Gerais. Então, possivelmente, esse traficante que foi preso deve ser transferido para Uberaba, em Minas Gerais. Mas parabéns à equipe do Garras aí pelo excelente trabalho. O Garras que sempre vem dando boas respostas aí contra a criminalidade e uma resposta para a sociedade, dizendo que aqui o Garras cumpre o seu papel, aqui as forças policiais em Mato Grosso do Sul se destacam pelo brilhante trabalho que realizam. Parabéns à equipe do Garras aí que trabalha em conjunto, não só com as forças policiais aqui de Mato Grosso do Sul, mas quando se faz necessário, como é neste caso, agindo rapidamente. Uma solicitação aí do mandado de prisão expedido no estado de Minas Gerais e cumprido aqui em Mato Grosso do Sul.